Música Comunidade Umacã em Ronulo Resin e a aldeia Laualiu Kilicay durante Tinambara com a cidade de Ocacê suba Bemos. E a aldeia Laualiu, posto administrativo Kilicay, e a bem-matam ida, mas o volume BNB aqui teve, dificulta a comunidade a atuação sobre a Bemos e a tempo Bailoronaroc. O processo é preciso acumular, acumular bem, todas as tanqueas, para acumular bem, para acumular bem, para a comunidade. O Ministério é relevante, é bem, é bem, é bem. O material do Ituan. Aí eu construí, lá, ou seja, que o governo tem moderno como ar, mas é bem pronto, acho que construir muitas vezes. Mas bem, aí é digamos, esse material, a construção, existe uma tanque. A aldeia Laualiu, mas que esse dia o orçamento do Ituan. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL